Música 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 E toda vez que eu vou pra deixar eu quero Música Música Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto Música 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 Eu deixo quieto Música E as vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que é a pessoa Sou covarde a subir E o medo de te perder Os meus sapos merecem A grande corrente E aí quem disse que eu me vi Música 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 Música